Oi galera, 2 de outubro de 2020, uma história de sucesso da Kubot, a Kubot assim, surpreendente, maravilhosa Esse aqui é o Kubot Note 20, e esses dois aqui, chegaram hoje também, Kubot Note 20 Pro Que é uma promoção que teve no dia 16 de setembro, ou seja, fazem 16 dias e já chegou aqui É muito incrível, aqui é um pacote com dois celulares, não foi taxado Eu acho que hoje em dia vale muito a pena comprar de dois celulares, mas quando não é taxado, tanto faz E esse aqui, são os dois, mas comprei um e um, também não foram taxados Também não foram taxados Os nossos cachorros estão querendo sair nos vídeos agora Então, Kubot, fantástico, frete grátis, celulares baratos Esse aqui, são bons, 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 nós pagamos 560 reais, era 100 dólares na promoção É a mesma coisa que esse, só que bem mais potente Esse aqui, é em torno de 90 dólares ele custa É que o dólar muda tanto, né? Mas na época nós pagamos uns 480 reais, uma coisa assim Note 20, é um celular legal, tela muito grande Não tem sensor de digitais, nenhum dos dois tem Porque, na verdade, eles são o mesmo Só mudou o processador Aqui tem 3 de RAM e 64 de armazenamento Quer abrir ele? 64 de armazenamento No outro tem o dobro, 6 de RAM e 128 de armazenamento Só que as câmeras, tudo são iguais Só que o processador do outro também é bem mais forte É o P60 Sendo que esse aqui é o A22 É um processador quadricor Mas, assim, dá conta do recado normal Só em jogos que não Então, isso aqui vem pra abrir a tampinha, né? Que tem que abrir E aí o carregador que não é turbo Em nenhum dos dois Aqui é tudo igual no outro também, tá? Então, esse aqui é o azulzinho Eu acho que nós abrimos, né? Não sei se tem o verde também Ah, que bonitinho Vem com a capinha, né? Vem com uma película aplicada já Nós queremos fazer Interromper esse vídeo depois desse unboxing E deixar dois celulares, assim, bem no jeito Pra fazer um comparativo de abertura De aplicativos Só pra mostrar o quanto mais forte é um do que o outro Agora já tá custando mais caro esse aqui Esse aqui é o verde, ó Merdinho Vamos abrir Pra ligar ele tem que tirar a tampinha Tirar o lacrezinho da bateria Enquanto isso A gente já vai abrindo esse outro aqui, ó Vamos focar aqui Esse unboxing serve também Pra se tiver algum problema A gente pode reclamar lá com a No caso, a Cubot, né? Nesses dias vem o celular amassado, assim Bem na ponta da caixa Não aconteceu nada com o celular Nem com o carregador, nada Mas estoura um pouco a caixa Mas não é culpa da Cubot, né? É culpa no transporte Então, esse aqui, ó Note 20 Pro, né? Esse aqui só o Note 20 Essa é a diferença na caixinha E no celular a diferença é grande Vamos... Tá tudo certo, hein? Esse aqui também é verde Como o outro Os acessórios são iguais Igualzinhos Não muda nada A capinha Não tem sensor digitais em nenhum deles Essa capinha é dele, né? Deixa a gente ver depois Aqui tá aqui a capinha É, deu tanto faz Então, vamos abrir isso aqui também, Juan? Muito rápido, né? Em 16 dias Entregue aqui Tá incrível AliExpress, nesse ponto AliExpress tá trabalhando muito bem Agora... Não dou nota 100% pra eles Que eu já comentei no outro vídeo Porque na assistência ao cliente, né? O freguês Eles não são 100% não Mas como estrutura Como... Como eficiência Eles são... Oda Oda, oda, oda Então, esse aqui é o azulzinho Então, depois desse pedacinho do vídeo Nós vamos parar o vídeo E vamos pegar dois celulares E configurar eles todos Depois a gente volta a fazer o vídeo E emenda A gente não costuma fazer isso Mas hoje vamos fazer por brincadeira Eu acho que na próxima encarnação Eu vou querer ser youtuber Que eu tô gostando da brincadeira Mas nessa não Nessa eu só Só brinco mesmo De ser, tá bom? Então Esse também já tá ligando Opa! Tá Tudo perfeito Então, a gente configura E volta ao vídeo Valeu, pessoal Até já Então Configuramos eles E esse aqui é o Note 20 Pro Esse aqui é o Note 20 Eles são iguais, né? Por fora, assim, tudo Câmeras, todos iguais Mas o interior é muito diferente, né? Esse aqui tem 6 GB de RAM 128 GB de armazenamento Esse aqui tem 3,64 No uso normal Parece que não dá tanta diferença Mas pra jogos dá muita Vamos começar com o YouTube Pra vocês Pra gente ver aqui Então vamos lá YouTube Esse aqui não deu rotação de tela Agora deu A gente tem um videozinho Elogiando o Kubot Eu deixei ele na mira aqui Pra gente colocar Nesse videozinho os dois É este aqui É este aqui Kubot Vamos lá Olá pessoal Mais uma desembarrague Um Kubot Estes Kubot Estes Kubot Estes estão virados Não deu tanta diferença no vídeo Aqui a luminosidade ficou maior Eu acho que a tela É a mesma resolução Mas talvez pelo processador Deu mais luminosidade Vamos parar este video Eu quis deixar a propaganda da Kubot Que eu não tenho nada a ver com isso Mas a gente deixou Porque nós fizemos um video Elogiando eles mesmo Então agora vamos pra outro aplicativo Que seria o TikTok Que a gente baixou o TikTok pra eles Vamos ver como é que abre Tá Então um, dois e já Ok TikTok deu Este aqui foi bem mais rapidinho também Mas agora que vai ser uma diferença grande A gente baixou um jogo CSR Racing 2 Então vamos ver como é que se comportam os dois Tá Valeu Aqui vai dar uma diferença boa Então Não nem ir pra frente no jogo Era só pra ver o tempo mesmo Aí pra jogo O P60 É muito melhor Então pessoal O vídeo é esse só Elogiando Kubot É legal mesmo Então Se vocês quiserem comprar Ou este Note 20 Ou outros celulares que eles tem lá A gente recomenda É uma loja legal Mas também tem os outros Agora Nós estamos no dia 2 de Outubro Dia 5 Na segunda-feira Vai ter o lançamento Doge N30 É um celular legal Que eles veem também Com uma tela bem grande Que nem essa Se alguém quiser ver É um processador novo também O A25 Bom processador Octa-core Legalzinho Agora Dia 16 de outubro É o Midgi A9 Pro Com este processador Só que com câmera de 48 megapixels Sony Legal A câmera nesses aqui É Sony também Mas é de 12 megapixels Tem uma de profundidade de 20 Eu nem entendo por que Mas é E a frontal é de 8 Mas é um celular legal É um celular legal Enfim O custo deles é bom E o mais legal É que a maioria Não está taxando Um ou outro Eu sei que taxa Mas a grande maioria Está passando liso Valeu pessoal É o vídeo Hoje eu estiquei demais Esse vídeo Mas foi para tentar Fazer uma coisa mais legal Tá Bacana Obrigado Para quem viu E vamos para frente Tudo de bom Para todo mundo Que está assistindo E quem não está também Valeu Tchau tchau